e aí camboide youtube tranquilo vamos lá alex na sua gsxs f1000 é uma máquina o cunhado do saulo esqueci o nome dele na sua z800 o saulo aí ó com a sua mt10 e o dudu dudu ali nosso m50 vamos lá um rolezinho aqui dá uma volta sabadão de sol atorrando véi e aí e aí e aí a bicha berra demais velho essa é o motor v8 quando abre aí a moto formiga túnica a musicazinha aí ó vai lá na frio na frio na frio a 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É a saída dela. Vamos lá. 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 É sempre importante andar em grupo, se for andar em grupo. principalmente aqui nos Estados Unidos, porque ali aqui é é pesada. É andar tipo numa escada. Ah, é aqui a Freedom, eu acho Vai melhorando, vai melhorando, melhorando, tá dizendo aí A galera não tem costume de fazer curva em alta A galera não tem costume de fazer curva em alta A galera não tem costume de fazer curva em alta A galera não tem costume de fazer curva em alta A galera não tem costume de fazer curva em alta A galera não tem costume de fazer curva em alta Cara de mal da porra, velho Cara de raiva é essa A galera não tem costume de fazer curva em alta A galera não tem costume de fazer curva em alta A galera não tem costume de fazer curva em alta A galera não tem costume de fazer curva em alta A galera não tem costume de fazer curva em alta A galera não tem costume de fazer curva em alta